Fala meus miturianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yereck, estou aí trazendo mais um react, desta vez com o rap do Invencible, o herói desta terra, fit duelista do canal Sting Raps, espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora para o vídeo. WB no beat, edição eu não consegui, nossa não vi quem é que editou, o meu nome é o Hakai. E meus poderes, agora eu posso voar de verdade, nessas nuvens me jogo, tenho que praticar, vou dominar meus poderes e vou aprender a lutar, pois tenho que melhorar, eu vou ficar mais forte, quero ser igual você, ganhei meu uniforme, mãe, você não sabe o quanto isso é importante, eu tenho medo do meu melhor não ser o bastante. E hoje eu posso ser o herói que desejava ser no meu profundo, sou capaz de voar, lutar e proteger qualquer um que se encontre em meus escombros, se defender do inimigo, afeto, não importa o planeta, sei que tô no nível, todos vão salvar, não vão fracassar, porque isso quer ser invencível, vou ajudar, aqueles que precisam de ajuda, fui enganado e eu não consegui fazer porra nenhuma, eu não estava preparado, eu me senti impotente, vendo todos ser derrotados, rasgo o céu de preto, aço e amarelo, sou herói desta terra e ninguém pode me parar, eu plano e liberdade é o caminho da justiça, Eu me sinto poderoso quando eu começo a voar, na terra vou proteger, quem não é importante, isso não vou fazer, o impossível ser possível, eu vou levantar, não importa quantas vezes me spam, porque eu sou, quem, que venci ou não? Eu temi quando empreitei a festa de batalha, quase morri, mas tô aqui apesar das minhas falhas, sinclair fez atrocidades, mas isso eu não mais deixo, quebro sua mandíbula só com um soco no queixo, conversando com a Eve algo explode e ela vai olhar, mesmo relutante eu sigo ela pra ajudar, Salvei meu pai do caju, só que ele tá dando medo, vendo o imortal ser morto, ele revela seu segredo, mas por que você fez isso? Eu não imaginava, que era vilão a pessoa que eu mais admirava, você me encheu de sonhos, me enganou com as palavras, você não é herói, essa é só outra mentira contada, vou acreditar, não sei quem é você, vou lutar, mesmo sabendo que eu não posso vencer, mas eu sou o invencível que não teme diante a morte, ter me matado só vai me fazer ficar mais forte, Rasgo o céu de preto, azul e amarelo, sou herói dessa terra e ninguém pode me parar, eu plano e liberdade é o caminho da justiça, eu me sinto poderoso quando eu começo a morrer, na terra vou proteger, quem amo, quem é importante, isso eu vou fazer, o impossível ser possível, levanta não importa quantas vezes me espanta, porque eu sou quem? Eu tô vencido Eu tô de volta e ninguém pode me parar, agora que eu comecei, mais longe quero chegar, agradeço todos vocês que me apoiam no final do domingo, vídeo novo, a parada é semanal, né? Ó, é isso? Todos vocês дет ancheos E aí o mundo tem que participar, mhm, me 2019 bate o forefront e daí eu sou o invencível? A Irma aí? Maravilhos Os doze Kizukis Kizukis, em breve Ô louco, os dois Kizukis Eu não conheço Tá aí, né, eu acho que esse foi o primeiro Rap do Invencível, não cheguei A procurar, mas creio eu, ia ter sido O primeiro, né, de todos, cara, ele ficou Muito adoro, eu gostei bastante, tipo, ele Não entrou em detalhes Nas HQs, né, ele só contou a parte Ali, da, do anime Que, do anime, né, da animação Que teve até agora, e eu, assim, eu tô Coitindo bastante, né, a luta, obviamente, a gente já sabia Que o, o anime, ele Era vilão, né E essa luta ia acabar sendo Ia acontecer Do, filho e do pai ali E óbvio que o filho nunca ia ganhar do pai Que é, particularmente forte Isso porque o cara mesmo é o mais forte, né Dos virtualmente, sei lá, mas coitindo bastante Cara, muito foda, o Steam de Raps Mandou muito, cara, parabéns Assim, não só ele, mas, né, porra A edição ali ficou perfeita, amor Colocar um dos trechinhos ali E das partes em português ali Cara, curto bastante Sinceramente E vocês, o que vocês acharam? Vocês estão curtindo aí Essa animação de O Invencível? Deixa nos comentários também E deixa nos comentários também Se vocês gostaram desse rap E vocês querem que Sempre quando tiver mais Raps aí de Dessa série, né O Invencível Trago pra vocês, beleza? Ficando por aqui O link do vídeo original vai estar aí na descrição Vamos lá Até a próxima Falou